O Estado todinho dizendo que era mentira, era mentira, que o homem tinha saído da lei seca e tinha ido para o ambiental. E ambiental? E eu disse mais a ele conversando, se o senhor for para o ambiental, Tenente Stevenson, cuidado com o jacaré, que ele vai prender até o jacaré das lagoas de captação. Tá de volta e a lei seca agora vai para o interior do Estado. Aí eu quero ver, aí eu quero ver. Minha querida Mirela Lopes, ao lado do Tenente Stevenson. Stevenson, boa tarde, Mirela. Tá embora? Oi, Ciro, pois é, boa tarde, né? Como prova que ele está de volta, está aqui do meu lado, para falar justamente sobre essa ampliação da lei seca, que agora vai também para o interior do Estado. Tenente, como é que vai funcionar? Já tem uma data certa para começar? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Ciro. Sim, tem data certa sim. Esses grandes eventos, Caicó, Mossoró, Tibau, Macau, esses carnavais. É desejo do governo, é desejo da secretária, do Detran, Polícia Militar e estamos lá. Estaremos lá, assim, fiscalizando não só mais lei seca, mas todo tipo que existir de infração de código de trânsito. Não só a embriaguez, mas qualquer outro tipo de infração. E também crimes, né? Morte, furtada, roubada. Qualquer outro tipo de delito. Tráfico de drogas, que sabe que em grandes eventos as pessoas estão deslocando aí para esses lugares, levando lança-perfume, loló, essas coisas, vão ser revistados os veículos. Então, essas barreiras vão ter essa função também, de segurança pública, de segurança à vida. Então, vai ser um misto agora, com vários policiais. Pois é, Tenente, essa questão da ampliação leva em conta também a ampliação do efetivo. Como é que vai funcionar isso? Vocês precisam passar por um treinamento, né? Como é que vai funcionar? Isso, o efetivo que era de 14, saíram três policiais. Eu entendo que os policiais pediram para sair porque realmente é duro, é muito difícil estar hoje nessa operação. A gente perde muito nossa vida particular, nossa vida privada. Eu não tinha saído, eu tinha passado só duas semanas de férias, as pessoas acreditaram que eu tinha saído, não saíam, continuam na lei seca. Então, vai aumentar o efetivo, sim. Mas, com esse aumento do efetivo, precisa dar um treinamento. Até o simples manusear de metrilômetro, a legislação de trânsito e outras coisas peculiares. A postura do policial, a posição, como ele tem que proceder, falar. E, dentro dessas instruções, o comportamento dele diante das pessoas. Que estamos lidando com pessoas sob efeito de álcool, pessoas que não vão estar tranquilos, pessoas que não vão querer aceitar a imposição da lei. Então, o policial tem que estar preparado, tem que ter esse preparo. Tenente, o senhor falou agora sobre a questão do boato, né? O senhor teria sido afastado. O Ciro até brincou com isso agora no início da entrevista. Essa conversa nunca chegou a acontecer, ouve? Não, não. Eu fui afastado por causa das minhas férias, duas semanas só, né? Só eu tenho poucas férias. Eu não tive férias ano passado. Então, já tinha planejado uma viagem, já estava tudo feito. Mas, continuou, teve operações. Continuou tendo. As leis continuaram, continuaram apreensões de mortos. Não comigo, a França e o Isaac, com os policiais também, com a equipe toda. A equipe sabe o que tem que fazer. O tenente sabe o que tem que realizar. O diferencial é o que parece que a imprensa gosta da minha imagem, né? Mas, eu estou aqui de volta, eu voltei de férias, voltei para fazer o que é para ser feito. Voltei para cumprir o que deve ser cumprido. Então, as pessoas, mais uma vez, vamos lá, Carnaval dessa vez, Carnaval dessa vez. Então, ter consciência, saber que vai se divertir com cautela, se divertir com responsabilidade. Vamos estar presentes nesses grandes eventos, como eu já tinha dito. Não só por interesse meu, mas é um interesse maior, um interesse do governo do Estado, em que fazemos e que preservamos essas vidas e também faça esse trabalho de segurança pública no interior. Ok. Então, tenente Stevenson Valentim, bom trabalho. Então, aí pela frente, é isso, Ciro. A gente volta com você. Obrigado, obrigado. Felicidade, sucesso para o tenente Stevenson Valentim. É aquilo que eu dizia, né? Ah, o tenente saiu e foi para... Como é que chama? Ah, ambiental, polícia ambiental. Aí, eu conversando com ele, eu sou representante, até o Ijacaré agora. Até o Ijacaré, que está nas lagoas de captação. Ele ria, não, rapaz, tirei férias, estava ali, e as fotos? É moçorosa, né? As fotos? Era, não. Um abraço, tenente. Parabéns, sucesso pelo trabalho que o senhor tem realizado. É assim que tem que ser feito. Deixa eu dar um...